110 notebooks foram furtados durante essa madrugada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Reis, em Porto Alegre. Os equipamentos faziam parte de um programa de inclusão digital e eram usados em diversas atividades pedagógicas. Os professores e a direção da escola fazem um apelo para que os computadores sejam devolvidos. Eles destacaram a importância dos notebooks nas aulas e na vida dos alunos, a maioria sem acesso a este tipo de equipamento em suas casas. Eles trabalham em matemática portuguesa, geografia, química, língua portuguesa, literatura, porque tem Wi-Fi, então eles pesquisam os trabalhos. Eles pedem um livro que eles nunca poderiam ter. A gente já está habituado aqui há uns 5 anos mais ou menos com esse tipo de material, mas eu creio que a gente vai recuperar. A polícia civil investiga o caso e chama a atenção da população para a oferta de notebooks, especialmente na internet. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp ou Telegram pelo telefone 518-8418-7814.